Os estudantes de Maringá fizeram uma aula prática dentro de uma associação agropecuária para aprender sobre a destinação do lixo que é produzido no campo. Será que é aquele... os galão de veneno, os sacos lá de adubo, será que é? Vamos ver a reportagem. Quem tem os detalhes? A Raíssa. O que você faria com uma garrafinha de refrigerante como esta que o Murilo está segurando? Ele tem uma sugestão para dar. Eu vou pegar quatro tampinhas, vou colá-las aqui, vou recortar aqui, daí coloco um boneco aqui e vira um carrinho para brincar. Já pensou, Murilo? Não ia faltar carrinho para a criançada. Pois é, hoje foi dia de aprender lições importantes sobre reaproveitamento de diversos produtos. A garotada visitou esta Associação de Distribuidores de Insumo e Tecnologia Agropecuária, um trabalho que começa no campo com o objetivo de dar destino adequado às embalagens vazias de agrotóxicos. E você sabia que o Brasil é o líder mundial em destinação adequada desse material? E o Paraná, um dos pioneiros a realizar o trabalho? Por ano, o país destina corretamente 45 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Os resultados disso se revelam numa agricultura cada vez mais sustentável. É um número absolutamente significativo e isso contribui para a sustentabilidade da nossa agricultura. Então, o Brasil é um país extremamente agricultável, o PIB agrícola é o que sustenta o nosso país hoje. Então, nós estamos fazendo isso, mostrando ao mundo que nós podemos fazer isso de forma sustentável. Depois que o produtor rural deixa as embalagens aqui na Associação, elas são levadas para a recicladora assim, nesses fardos. E depois lá são reaproveitadas e viram produtos para a construção civil, dá só uma olhada. Tem conduíte, tampas aqui, caixa para afiação elétrica e olha só, tem até madeira plástica. E claro, voltam a ser também embalagens para agrotóxicos. Os conceitos aplicados nesse trabalho são os de logística reversa. E a ideia é que todas as embalagens que saem da indústria tenham uma destinação adequada. Esse processo todo se origina quando as indústrias fabricam os produtos. E essas indústrias todas têm uma empresa, que é um operador logístico, que faz a entrega dos agrotóxicos para os distribuidores, para as cooperativas no Brasil todo. Então, partindo deste conceito, o retorno das embalagens vazias é utilizado esses mesmos caminhões que vão levar os agrotóxicos para os distribuidores. Quando ele vai para um determinado destino, já naquele destino, já tem uma previsão de coleta das embalagens tripes lavadas ou das contaminadas, para que elas retornem para a recicladora ou para o incinerador. Além da agricultura, quem também ganha com isso é a garotada aí. Meninos e meninas cada vez mais conscientes. O que a gente tem que fazer com essas garrafas que a gente não usa mais, garrafa de refrigerante, garrafa de produto tóxico, o que a gente tem que fazer com elas? A gente pode usar essas garrafas de refrigerante para reutilizar. Se não der para reutilizar, você tem que separar, tipo, garrafa plástica, tem que colocar no lixo de plásticos, garrafa de vidro, no vidro. Nunca jogar na natureza. É.